Oi, oi divinas e divinos, tudo bom com vocês? Gente, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês uma dica, tá? De uma dieta que funciona em três dias, tá? Você vai estar eliminando toda a gordura corporal, tá? Você não vai estar perdendo massa, vai estar perdendo a gordura corporal e medidas. Então você vai ficar com a cinturinha fina, barriguinha mais sequinha, que é muito bom. Mas antes eu vou mandar um grande beijo, tá? Para a Giovana Amaro de Beberibe, Ceará. Um grande beijo pra você e pra todos aí do Ceará, tá bom? E outro beijo para a Luciane Cardoso. Beijo pra você, Luciane. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a perder medidas, tá? E gordura corporal. Aí você vai se perguntar, ah, mas como assim? Três dias, muito rápido. Só que, nessa dica você vai perder, tá? E não vai recuperar aquela gordura rapidamente não, tá? A não ser que você comeu um caminhão de coxinha, né, gente? Você não vai fazer isso, né? Então, seu corpo passa a reconhecer que ele precisa usar a gordura corporal como fonte de energia. Porque o nosso corpo, ele tende a guardar, tá? As calorias, principalmente do açúcar, do carboidrato, como fonte de energia. Quando ele não tem essas calorias, tá? Do carboidrato, do açúcar, essas fontes de energia, ele passa a usar a sua gordura corporal. Então, durante esses três dias, ele vai ter que fazer uma troca. Então, ele vai passar o quê? A usar a sua gordura corporal. Então, ele vai usar a gordura e por isso que você emagrece rápido e perde medidas, tá? Agora, não tem como eu estar mostrando pra vocês aqui o antes e o depois, porque essas sim são experiências que eu faço, gente. Eu treino já há 11 anos. Então, nesse decorrer do treino há muito tempo, eu já tive fases que eu queria ganhar mais massa, tem fases que eu quero emagrecer, tem fases que eu quero ficar só mais definida. Então, assim, é muito relativo. Eu tô sempre, sempre querendo mudar. Assim, é coisa minha. Eu enjoo de achar que tô muito musculosa, aquela coisa, eu vou e emagreço. Então, às vezes, eu quero ganhar mais massa ali, mais massa aqui. Então, são dicas. Eu faço vitaminas, então, variedade de coisas. E, geralmente, o que eu passo aqui no canal são coisas que dão certo, tá? Então, todas as receitinhas e dicas que eu passo aqui, são coisas, são experiências minhas que eu faço e deu certo. Então, eu trago aqui pra vocês. Então, por isso mesmo que, às vezes, não dá pra mostrar pra vocês o antes e o depois. Porque, às vezes, eu não estou fazendo no momento. Eu estou passando a receita. Se você quer ver minhas fotos, às vezes, que deu mais magra, deu mais definida, ou coisas assim, então, entra no meu Instagram, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, que lá também tem dicasinhas aí legal que vai estar ajudando vocês, tá bom? Então, me segue lá. Então, eu vou estar passando várias dicas de receitinhas por lá também. Nessa dieta, você vai tirar o açúcar, o leite e o carboidrato por três dias. Então, gente, não é difícil. A gente fica, ah, mas eu não vou conseguir, não sei o quê. Você vai conseguir sim, tá? Eu consigo de boa. No primeiro dia, quando eu fui fazer a primeira vez, no primeiro dia que você tira o açúcar e o carboidrato, o corpo, a gente sente um pouquinho, um pouco de fraqueza, um pouco de, às vezes, você pode ficar um pouco irritada, mas só no primeiro dia, tá? Não é aquele bichinho de cabeça, que você vai querer sair mordendo todo mundo, não. É uma coisinha que passa logo. Já no segundo dia, você vai sentir melhor, no terceiro também. Caso você quiser perder mais de três quilos, aí você pode fazer durante cinco dias. Como no meu caso, eu tô sempre querendo perder dois a três quilos, praticamente eu perco um quilo por dia. Então, é assim, gente, o resultado é surpreendente. Então, assim, não tem como eu passar pra vocês todos os alimentos aqui, falando aqui no vídeo, que o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu vou deixar anotado aí na descrição, você, terminando esse vídeo, você entra lá, que eu vou deixar tudo anotadinho de todos os alimentos que eu uso nessa dieta, tá? O que eu posso estar comendo. Então, vai ficar fácil pra você. Você tira um print e se for o caso de você quiser realmente perder medidas e gordura, você vai lá, tira um print e começa já hoje mesmo. Então, mas você associando, tá, essa dieta a atividades físicas, qualquer atividade. Então, os resultados são mais duradouros, gente, são mais visíveis. Então, realmente, quando a gente faz uma atividade e associa a uma dieta, você rapidinho, você vai ficar com o corpo desenhadinho, bem legal e tudo. Não quer dizer que quem não faz, não vai perder. Você também vai perder, mas pode ocorrer também a fracidez, que não é legal. Então, por isso que eu falo pra associar as atividades físicas. Então, porque muitas vezes a gente, quando compra uma roupa legal, serve naquele dia, né? É impressionante, fica bom. Mas, com o passar do tempo, a gente, qualquer coisa, incha, já não serve mais. Aquela calça não fecha, aquele vestidinho preto que você quer ir pra uma balada. Não entra, não tá legal, porque fica aquela barriguinha, né? Aquela barriguinha de chope. E você fazendo essa dieta, né? Você se adiantando antes de você ir pra um passeio, uma coisa que você tenha marcado. Você faz os três dias com antecedência que você vai chegar, ó, arrasando. Vai entrar naquele vestidinho, aquela calça vai fechar. Realmente dá certo. Eu faço isso sempre, tá? Eu não sou chegada a fazer uma dieta rigorosa. Então, quando eu quero, realmente, perder medidas, eu já como nessa dietazinha, porque eu sei que funciona. Você nota rapidinho, na barriga, na cintura, no rosto. Então, assim, eu tô sempre fazendo isso, né? E não digo que eu faço todos os dias, assim. Eu faço, geralmente, esse esquema uma vez por mês, pra me manter ali, tá? Quando eu acho que eu engordei um pouco, eu já faço. Então, eu prefiro fazer essa dieta dos três dias, porque rapidinho eu consigo meus objetivos. E fazendo uma vez por mês, eu consigo fazer com o meu corpo, entenda que ele precisa gastar a gordura como fonte de energia, tá? Então, gente, se você gostou dessa dica, tá, de hoje, você já deixa aquele like. E se você entrou no canal aí pela primeira vez, já se inscreva, aciona o sininho. E, ó, entra aí na foto aí embaixo pra você ver os outros vídeos. Que tem vídeo de aumento de massa, vídeo pra engordar, vídeo de perda de peso, tudo quanto é coisa. Então, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.